E... voltamos com mais gameplay de Tora War 3 Kingdoms. Galera, é o seguinte, olha o que a gente liberou no vídeo passado e eu não vi. A gente pegou nível 6 com o Xixin, que é o nosso filho, e liberamos... Guardas Lanceiros Pesados. Defesa contra Projétil, bom contra Montaria, Anticavalaria. Esses caras são extremamente fortes. Tipo, é muito bom ter dois no exército, pelo menos. Esses caras vão nos ajudar contra bicho e outras coisas aqui. E eles têm todas as formações mais sofisticadas. Vamos usar eles aqui. Os demais soldados aqui, eu não sei o que trocar. Acho que eu vou trocar o Machadeiro por Milícia de Sabre, mano. Trocar tudo por espada. Porque os selvagens... Qual que é a vantagem dos selvagens? Eles têm investida, correto? Eu rechaço a investida com guarda de lança pesado e infantaria de sabre. Acabou. E o resto, as espadas vão dar conta nas lanças dos selvagens e dos machados. Lança é sempre bom contra machado e outras coisas. Quer dizer, uma lança é boa contra machado e espada é boa contra a lança. É o básico do Total War. É assim. Vamos avançar pra essa direção aqui. Onde a gente vai simplesmente tomar o que é do inimigo no próximo turno. No exército do outro, eu troquei por espada de Jean. Não sei se eu fiz isso no vídeo passado ou se foi antes de começar a gravar. E fora isso, não tem muito upgrade que tenha pra fazer aqui não, cara. Sendo sincero. Eu acho que eu vou vir pra cá com o velho, na moral. Vou tomar o... O território do... Doge aqui. Que eu acho que se eu tomar o território... Ele tem dois. Ele tem... Julan e ele tem esse território aqui. Eu acho que eu vou tomar o território dele aqui, maluco. Ou ela vai me atacar. Essa... Essa general vai me atacar. Não sei. Provavelmente ela vai me atacar. Vamos passar, galera. Liu Bei oferece paz em nome de Huan Zhu. Ah. Ah. Eu aceito, vai. Pacto de não agressão. Vou aceitar. Meu irmão. Fomos atacados de novo aqui. Tá bom. Vamos lutar. Primeira batalha do vídeo, galera. Vambora. Aí, 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 aí. Batalha de Jalzi, galera. É o seguinte. É... Eu não vou atravessar o rio. Na verdade, eu tenho que atravessar o rio. Não tenho? Ahn... Não tem uma... Não tem um local melhor aqui, não? Ahn... Acho que eu vou colocar a balista bem aqui. Pra ela já começar atirando nos inimigos. Eu tô com aquela bosta daquele miasma, galera. Olha esse aqui. Na floresta, fica... Vegetação rasteira e densa. A tormenta... Ahn... Abistáculo. Todos... Caraca, mano. Todo mundo que entra no território Namã fica com miasma. Fica com esse debuff aqui. Fica enfraquecido por eles, cara. Que nojento, velho. Pior coisa que tem aqui nesse... 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 Nesse Three Kingdoms. Cara, acho que eu vou ficar longe da floresta. Sai fora, então. Como se eu fosse trouxa. De lutar em floresta. Olha essa unidade. Olha o escudão deles, mano. Pô, deve dar pena do cara que segura a lanterninha, né? É tipo o cara que segura a águia no Império Romano. Se cair, morreu. O cara que segurava a águia no Império Romano. Se ele soltasse a águia, ele morria. Vamos lá. Fazer uma defesa maneira aqui. Uma front-line muito forte. Com lanceiros e a porra toda espadachim. Uma back-line... Pra suportar e ajudar depois. Vem vocês aqui no meio. Vamos fazer um exército bem juntinho aqui. Aham. Aham. Ih, maluco. Cadê os caras? Palhaçada, hein? A gente... A gente não tá com miasma. Porra, a gente tá com miasma, mano. A gente tá muito cansado. Essa maldita floresta densa, cara. Deixando a gente cansado, velho. Vamos lá. Vamos fazer a formação aqui. Nossa, olha isso, cara. Olha esses exércitos vindo pra cima da gente, velho. Esses caras tudo loucos. Tudo de pau duro. Eu vou só atirar aqui, tá ligado? Eu vou deixar a balista livre atirando. Mete fogo, balista. Não fica com pena, não, balista. Deixa os inimigos virem pra cima. Faz a muralha de escudo. Vamos ver eles fazendo a muralhazinha de escudo, galera. Olha que bonitinho. Ó, ó, ó. GG, ninguém passa aqui não, maluco. Vem pra cá. Eu devia fazer uma... O fake gap. O fake gap é uma estratégia militar muito antiga de fazer um buraco falso aqui na fenda aqui, ó. E fingir que eu tô com um buraco falso aqui. Daí o inimigo vem pra cima, a gente... É, flanqueia ele. Mas eu não vou fazer isso, não. Essas estratégias avançadas... Só se os vídeos passarem de 20 likes. Aí eu faço. Ai, meu cenário de like. Se o vídeo tiver uns likes maneiros, eu começo a fazer uma estratégia bem avançada. Tipo o eixo triplo romano. É só se vocês derem like nos vídeos aí. E fazer a gente voar. Com a estratosfera do... Do YouTube aí. Ataca aqui na frente. Bom, mais ou menos conseguimos... Rechaçar o flanqueamento dos inimigos. Eu não vou pôr os generais pra lutar, porque eles são simplesmente fracos. Enfraquecidos. Na real, peraí. Dá pra pôr dois generais pra lutar se a gente for pra cima. Vamos reforçar essa linha aqui que tá pra ceder com esses caras aqui. Será que eu consigo passar pelo meio aqui? Vamos tentar passar pelo meio com os espadachins e flanquear os inimigos depois. Aqui tá cedendo, droga. Opa! É, não tá cedendo... Não, peraí, maluco. Lutar, não. Não vou ficar duelando com vocês, não. Vocês são sujos. Vocês usam miasgo lá na gente. Deixa a gente mais fraco. Não merece duelar, não. É nosso, ganhamos aqui. Vamos fazer a formação aqui de novo. Pô, que duelar o quê, maluco? Tu é chato. Que duelar o quê, cara? Não enche o saco, não, doido. Os caras nem correm. Meus personagens não tem nem fadiga pra correr, velho. Os caras querem duelar comigo. Vamos acabar com todo mundo aqui na porrada. O cara tira evasão, a gente buffa evasão. O cara tira moral, a gente buffa moral. Vamos lá, vamos atacar todo mundo aqui. A porradaria vai comer agora. Eu até consigo duelar com alguém aqui. Vamos duelar com essa mulher aqui. Tomara que a gente não peca pra ela. Ah, os caras tão nervosos aqui. Minhas unidades tão ficando puta de raiva. Tinha um símbolozinho nervoso aqui de raiva. Toma, devandada aqui, otária. Aê, o cara tá fugindo. Mata esse cara aqui na porrada, ele vai fugir. GG, galera. Para de atirar, balista. Chega de atirar. O maluco debandou, cara. Esse general tem a assustar, né? Ah, esse general tem a assustar. Inabalável. Assustar. Sabia, mano. Esse general tem a assustar. Quando é assim... Quando os caras tão fugindo do general inimigo sem tá lutando, é porque o maluco tem a assustar. O cara deve tá dando um gritão. Assustando meu personagem toda hora. Mata esse maluco logo. Acaba com ele de uma vez. Eu tô ganhando duelo aqui, galera. Pronto. Derruba no chão. Nossa, esse cara não tá morto até agora, velho. Mata logo. Ele vai morrer. Tomara que a mulher não fique bufada por causa do... Ficou bufada. Ficou bufada. O amigo dela caiu e ela ficou bufada. Tá em frenesi. Será que ela vai me matar? Será que ela me mata, mano? Por causa desse buff aí. Puta merda. Eu acho que eu tô ganhando, cara. Mesmo ela com esse buff aí. Vai durar quanto tempo esse buff? Vai, maluco. Ganha dela. Parece que eu tô ganhando dela, né? Derrubei o cara aqui. Derrubei o balestreiro, coitado. Sai daqui, todo mundo. Deixa eles duelarem. Deixa eles duelarem bonitinho. Cara, eu tô exausto, mas eu acho que eu ganho dela. Se não, eu fujo do duelo e foda-se. Maluco! Nem com um buff de dano ela... Ela tá dando conta. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Meu irmão. Derruba no chão. Ih, tá com a vida parecida. A vida ficou meio parecida agora. Maluco, eu devo me retirar ou não? Caramba, cara. Que medo, galera. Eu acho que o meu general vai morrer, cara. Eu vou usar o ataque especial aqui mais uma vez. Cinco, quatro, três... Dois... Putz, não deu dano. Vou fugir, mano. Se não, a gente morre aqui. Vou fugir e vou matar ela na porrada. Não vale a pena morrer, não, galera, em duelo. Sinto muito. Sinto muito ter fugido desse duelo humilhante, tá ligado? É que não vale a pena morrer num duelo. Vamos matar ela. Vamos avançar aqui e matar ela. Covardia minha, velho. Que covarde que eu sou. Se o namorado dela não tivesse morrido antes do duelo acabar, eu teria matado ela no duelo. Mas aí ela ficou com aquele buff de ataque extremamente roubado. Eu fiquei com medo de forçar e morrer. Bom, conseguimos. Encerra. Toma! Na cara, morreu. Beleza, a gente matou ela. Ela venceu o duelo, mas ela morreu. O outro cara morreu também. Eu acho que eu vou executar o outro. Não vai sobrar ninguém, galera. Tchau, morreu todo mundo. Eu não queria. Maluco! Ah, o Liu Bei vassalou o cara pra não entrar em guerra comigo. Por isso que ele declarou paz, declarou paz, pediu paz, né? Beleza. Ah, tem uma missão do imperador que é de fornecer alimento pro Liu Bei. Vamos dar alimento pro Liu Bei? Ah, se eu ficar de boa com o Império Han aqui, nesse jogo, eu não tenho muito problema. Liu Bei tá com cinco de comida. Eu vou dar mais cinco de comida pra ele. Vamos lá. Ah, oferecer alimento. Peraí. Cinco de comida pra você, Liu Bei. Em troca, você me paga um dinheiro aí. Ah, acho que dá pra gente tomar esse lugar aqui. Deixa eu ver. Dando a comida pro cara ali, vai ficar tudo tranquilo entre a gente. E eu conquisto a missão que o imperador deu, né? Vitória acirrada? É sério, velho? Olha isso, galera. Por que que a vitória contra esses bárbaros aqui é acirrada? Sendo muito sincero. Vitória incontestável à noite. GG. É a droga do território Namã, galera. O território Namã é um território muito denso. De invadir é muito difícil. Pronto. Dominamos aqui. Os caras viraram amigos. Conseguimos um mercado de especiarias. GG, mano. Agora a gente tá fazendo fronteira com a maluca do fogo. A maluca dos gatos. Ela tem... A maluca dos gatos. Porque ela tem fogo. E fogo e gato. Vamos encrutar mais uma balista. Porque eu não aguento mais esses caras aqui comendo o nosso rabo. E... Mais balestreiro. Vai chover flecha em cima dos malucos aqui. Aqui, acho que duas infantarias de... De espada de duas mãos é melhor aqui. A melhor cavalaria eu já não sei qual é. Porque esse cara tá nível 5. Talvez quando ele pegar nível 6, ele libere as melhores cavalarias pra se recrutar. Mas por enquanto eu não tenho a mínima ideia de qual a melhor cavalaria do jogo. Dever para... Destruir o Liu Bial. Tá muito longe. Alcançar duque. Quanto falta? 125, 150. Eu ainda nem sou marquês, cara. Quando eu alcançar marquês, eu vou ver... Eu vou ver como é que fica isso. E... Vamos vir pra cá. A gente se curou o suficiente... Ah... Quem tá aqui, galera. Ele não tem elefante, o Doji. Ele não tem elefante. Ele tem um cavalo. A gente tem que atacar ele nesse turno aqui, galera. Se a gente atacar ele em outro turno, a gente perde. Tem que ser nesse turno aqui. Não nesse turno aqui, né? Que esse turno já era. Mas tem que ser... Tem que ser aqui. Senão ele vai ficar com uma vantagem absurda sobre a gente. E vai ganhar. Vamos dar upgrade na nossa... Coisa de pesca aqui. Na nossa commodity. Ih, vambora. Deixa eu ver os negócios do imperador aqui. Eu tô com 100 de graça. Contentamento pra toda facção. Inimigos dos Han. Eu não tenho nem como... Eu vou reduzir a graça do... Do Liu Bei. Se fodeu, Liu Bei. Eu vou aumentar a minha. Pronto. Reduz a dos outros e aumenta a minha. Ah, ele tá fora do território dele? Ele é burro. Ele tá aqui do lado de fora. Ele tá todo mundo fraquinho no exército dele também. Vamos avançar esse turno aqui. Liu... Liu Bei que é paz? Não, velho. Você tá longe. Eu não sei se você vai ganhar. Aê. Nossa. Os caras são tudo vassalando um ao outro. Ah lá. Ganhando graça. Eu ajudei o... O... Imperador a dar comida pro Liu Bei. E a gente se deu bem nisso O imperador gosta mais da gente agora É bom quando tem o imperador, né? Pra gente fazer umas missões Porque fica um desafio a mais Se eu diminuir um pouco a alíquota Pronto, a ordem pública vai ficar OP Agora o velho se curou aqui O sapo velho Vou fazer um cerco aqui, galera Infelizmente eu não vou conseguir enfrentar esse cara aqui No potencial completo não dele, tá vendo? Na real eu até consigo Eu vou matar de fome Vou fazer um cerco aqui Mata de fome Eu consigo enfrentar esse cara aqui Agora que eu percebi ele não tá completamente poderoso Que nem eu pensei Ainda tá com unidades fracas e tudo Deveria eu continuar o avanço aqui Ou é melhor dar uma pausa no avanço aqui Porque o território é ruim O território aqui é ruim, galera E se eu avançar eu vou ficar entre a Zuron e o Mulu Eu acho que é melhor eu parar Por enquanto para o avanço Espera recuperar essas unidades melee aqui E dar upgrade nos nossos negócios aqui Casa de chá Peraí Casa de chá Casa de chá Casa de chá Casa de chá Acho que é melhor dar upgrade na casa de chá, né? Vai dar bastante dinheiro E deixa eu ver aqui se tem tarefas para a gente fazer Não Daqui a um turno faltam as tarefas A gente acaba com elas Vambora Passa um turno Esse velho aqui vai Fazer geral morrer de fome Ok Eles não curaram, ó Eles não curaram Eles não curaram, galera Eles não encheram a vida É nosso Vamos lá A gente tem balista Os balestreiros A gente tem escudo Vamos lá Ok Estamos aqui É o seguinte, galera Não tem como fazer umas loucuras aqui, não Na real até tem como Até tem como, ó Largar a balista aqui em cima Mas a... Não sei se seria uma boa ideia Acho que não é uma boa ideia, não O inimigo vai estar aqui que eu sei Vamos... Vamos botar a balista aqui Fogo nos caras Vamos lá Aquele ritual Arruma aqui os caras aqui Nossa, a gente tá tão fraco, velho Na real Não é melhor só colocar todos os lanceiros na frente Eu vou colocar todos os lanceiros na frente Porque tá todo mundo fraco, cara Coloca todos os lanceiros na frente Coloca os espadachins aqui Coloca todo mundo aqui atrás Vem pra cá Simbora Eles vão estar no meio do mato Como sempre Eles vão estar no meio do mato, né Esse jogo é troll, galera Não é possível Vamos andar pra cá com a nossa balista, vai A merda do miasma tá aqui também Pra afetar nosso cansaço E prejudicar a nossa vida Ai, cara Ai, ai Ai, 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 ai Oh, não Oh, não Oh, por favor Os inimigos apareceram aqui E estão aonde? Ah, olha aqui, galera Sabe qual é o nosso único azar aqui? Inimigos com a vida cheia Esse é o nosso único azar Porque de resto a gente consegue ganhar De resto não tem Não tem muito problema aqui Vamos botar os espadachins Com a espada Espadachins não Os Porradeiros aqui Infantaria de Zanmanjian Eu não sei ler isso, velho Eu não sei ler o nome da infantaria, galera Bom, se a gente matar todo mundo Antes de chegar O exército principal É nosso Nossos lanceiros vão rechaçar O ataque Nossa, que Que visão magnífica Do combate, né, galera Quem não gosta de Total War Tá podre por dentro, mano Essa é a melhor visão Essa é a melhor visão De um combate que existe Beleza Eu acho que eu vou atirar nos caras Que tão ali atrás Tudo bem que a balista tá atirando E o cacete, mas Tá morrendo tudo aqui Atira nesse aqui Maluco Vamos atirar aqueles capitães ali De machado Snipar os caras Pra não dar tempo Ih, tá morrendo tudo, galera Tá morrendo tudo, galera Tá morrendo tudo A balista tá comendo os caras Ah Tecnologia Ves selvageria Maluco A gente tá ensinando Pros bárbaros Que apertar o botão Do controle com força Não faz a gente dar mais dano Vamos bater no velho aqui Aproveitar que ele tá Enchendo o saco da gente aqui E acabar com ele Não Você não Porque você tá com a vida baixa Ih, ferrou Perdemos nossa balista Ou não Perdemos a balista Ou não Ih, acabou a munição, mano Acabou a nossa munição Ele aumenta o cooldown das coisas Esse desgraçado Desse Desse Doge Nossa senhora Olha isso Olha isso, mano Os tiros de balista Aqui Recusa Duelo Recusa Duelo Não quero duelar Não me fiquem pedindo Para duelar Sinto muito Eu consegui fazer o que eu queria Aqui Enche de porrada Esses inimigos Aqui do lado Pronto Fizemos geral Recuar Será que a gente consegue matar o Doge? Será que a gente mata o general? Cara, essa mulher aqui tá fazendo o que? Vai embora, filha Ô, minha filha Vai embora daqui Ela fez minha balista vazar Perdi a balista Vai ser que nem o vídeo passado A luta passada Que a gente ficou Sem saber quem matava Tá ligado? Vai embora, balista Vai embora do campo de batalha Que a gente vai matar esse cara aqui Eu vou matar primeiro o Doge Porque esses caras aqui são muito fortes Espadachim Mata aqui Lanceiro é fraco Por que você não vai embora? Vai embora Pronto Não fica aqui não, balista Eles vão ficar te focando Não é seguro pra você, não Não é seguro pra tu, não Menor Eu posso até puxar Maluco Eu vou acabar com essa mulher aqui, cara Essa mulher aqui é louca Ela vai morrer Vamos vir atrás desses lanceiros aqui Que esses caras tão de palhaçada comigo, né Os caras tão de sacanagem Vamos lá Porradaria comendo, galera Nossa Derruba os lanceiros Os caras com espadas de duas mãos São muito bons Prontos Os caras tão tudo fugindo, generais Cara, eu vou matar um Eu vou matar A generoa do cara aqui Se ela morrer A gente não vai ter ela pra enfrentar Ah, o cara tá a pé O velho tá a pé Todo mundo caiu no chão Tá de sacanagem comigo Será que ela morre? Essa mulher morre? Deixa eu ver a vida dela Ih, ela não morre não, mano Foi uma vitória boa, galera Eu queria ter matado o Doji Mas eu não consegui Cara, esse peixinho que ele tem é tão horrível Eu vou libertar, vai Tipo Pô, esse cara que tem catafráceos Sai fora Não, não vou Eu não vou pegar Bárbaro pra ficar educando, não Beleza Os caras tão vassalando todo mundo, velho Sai fora Pera, o quê? Quem morreu? Ah, não O Shen Amigo necessitado Você ouve uma história De enorme bravura Entre suas tropas Um de seus generais Cavalga corajosamente Para ajudar um amigo Que está à beira da morte E no caminho Sofre muitos golpes Para defender o companheiro No fim das contas Você recompensa tudo Que viu e ouviu Porra, o Shen Bin Se machucou, velho Tá de palhaçada comigo Na defesa do Do território Tá bom Vamos vir pra cá Porra, isso é sacanagem Porque eu queria Eu queria Eu queria atacar, mano Porra, Shen Bin Tá de palhaçada Se machucou na hora errada, velho Ele vai ficar um turno ferido agora Tá, vamos pegar Virar Maré Que é esse buff aqui Toda vez que o inimigo Debanda A gente ganha Dano de Projeto E corpo a corpo O Xixi É um misto Perfeito de Unidade foda De longo alcance Unidade foda De corpo a corpo Ele é muito bom Vamos atacar Vitória acirrada Será que é acirrada mesmo? Eu vou perder Médio Ele vai perder Cara Eu acho que vale a pena Autoresolver isso aqui, galera Vamos lá Vamos delegar Eu acho que O nosso general vai Tentar duelar Ou não Como é que é o mapa? Eu não quero ter que invadir Nossa A gente vai perder muita Vamos delegar Nossa Deu certo Nossa Deu super certo, cara Tipo Esses aqui mataram pra cacete A balista matou um A balista não joga, tá? Quando a gente delega, galera É por isso que Eu fiquei com um pouquinho De dúvida Antes de delegar Que a balista não joga Pra quem não sabe A balista Ela Não atira No automático ali O Duod Ainda tem território Onde? Espera que tem Conselho de facção aqui Menos suprimento Pro Liu Bial Não Aprimorar Deixa eu ver Auxiliar O novo personagem Recrutado Eu não preciso De novo personagem, não Vamos pegar item Ganhamos um item novo Mas peraí Vamos lá Cadê o território Do Duod Cadê ele? Ih, ele tá Não tem como ver O território dele não Ele tem Ele tem mais algum Território pra algum lugar Aqui, galera Filho da mãe Velho Deixa eu ver se Vamos fazer um trade Rápido Não, tem Pacto de não agressão Com Liu Bei Vamos lá Liu Bei Liu Bei Liu Bei Meu amigão Porra Assina Vou propor Eu não quero Tretar com o Liu Bei Eu quero ficar tranquilo Pacto de não agressão Com Liu Yao Mas esse cara Tá muito longe Liu Yao Fica aí Talvez eu tenha Que acabar contigo Eu ganhei um item Merda Um auxiliar Merda Carai Bom, agora é segurar O que a gente tem aqui, né Dá upgrade na nossa mina Que tá bem na beirada Aqui também Que eu tinha esquecido Ah, quatro turnos, velho Vamos ver as reformas Aqui, galera Tarefa disponível Contentamento pra todo mundo E menos salário de personagem GG GG, mano GG, menos salário E mais contentamento Deixa eu ver como é que tá todo mundo Tá todo mundo no amarelinho aqui O contentamento tá subindo Deixa eu ver como é que tá aqui O negócio da corte 185 Hum Como é que eu faço pra virar duque, velho? Cara Eu tô expandindo Mas tá demorando Pra eu virar duque Tipo, tá demorando pra eu ganhar ponto E me transformar em alguma coisa Bom, é isso A gente tá safe Tem comida pra caramba E... Acho que eu vou encerrar por aqui, galera Provavelmente é o seguinte Os bárbaros estão todos pra cá Com o ferimento do nosso Nosso filho aqui Isso me deixa puto, cara Com o ferimento do cara aqui Eu não vou poder avançar Infelizmente eu não vou poder avançar Senão eu já entrava aqui Tomava esse lugar aqui pra mim E encontrava os dois exércitos Aqui, ó Aí eu já peitava A... A mulher do... A maluca dos gatos aqui E detomava a capital do Mulu Eu ia fazer isso Mas não vai dar E a gente tá jogando no Hardcore Que a gente tá invadindo a capital do... Do... Dos selvagens aqui Os caras tudo analfabeto Bom Obrigado por terem assistido E até o próximo vídeo Falou